Se a inclinação lateral eu não tivesse em rotação, porque a inclinação, se a gente pensar na primeira lei do frete e segunda, quando eu tenho a região cego e cava alta embaixo que estão em harmonia, a inclinação acontece pura, porque é como se essas forças se equilibrassem. Quando eu tenho um desequilíbrio, ou seja, uma tensão maior de um ou do outro, o que acontece? Por isso que eu sempre tenho a inclinação, ou contralateral ou para o mesmo lado, o que é como se fosse o predomínio de uma região em relação a outra, todo mundo entende isso ou não? Então, naturalmente, na mecânica da cervical eu deveria ter uma inclinação neutra, pura, sem rotação. Ou seja, o que quer dizer que quando eu for avaliar aqui, sei lá, quando eu inclinar, aqui na cabeça está mal, entendo, e tiver a rotação, meu Deus, esse está mais na frente do que esse, ó, indica que a cervical é um ponto que precisa ser avaliado. Então, ela tem que ir para o outro lado, ó, a montação. Certo? Aí, em relação a torácica, o que é que eu vou avaliar? Vou pedir para ela fazer aqui. Fazer a inclinação, quando eu pedir, você vai inclinar a cabeça e o tronco aqui um pouco, certo? Às vezes, ao mesmo tempo. É, ao mesmo tempo. Primeiro a cabeça e depois o tronco. Aí, ó, calma, só pedir. Então, o terapeuta, vocês, ao contrário do paciente, vai apanhar as mãos aqui entre as escapas e vamos observar o movimento da torácica agora. A gente vai inclinar para um lado e vai, isso. E, para o outro lado, agora a mão rota, a cabeça inteira e aqui. Aí, no caso do movimento da torácica e da lombar, onde você tem a inclinação, o que que seria esperado no teste? que a torácica é o movimento fisiológico, ela tem uma certa inclinação anterior. No caso do movimento lateral e o deslocamento desse segmento para a frente, assim. Isso aqui é o esperado. Se na torácica, no posto dinâmico, quando ela inclinar, ela inclina só reto, isso indica que tem alguma coisa para avaliar lá. Porque, naturalmente, quando a pessoa inclina, tem uma certa de notamento para a frente aqui. Certo? Então, no paciente, no segmento da torácica, que ele inclinar puro, resto travado, você sabe que tem alguma coisa para avaliar. Certo? Depois eu venho para a lombar, vou posicionar a minha mão, a palpação, né? Um pouquinho adentro aqui, como se estivesse com o dedo na lombar mesmo aqui. E vou pedir a inclinação da cabeça, do tronco, até chegar no nível lombar. E, mais uma vez, o ideal é que tenha um movimento para a frente desse segmento. Aqui eu tenho a inclinação junto com uma certa rotação anterior. Tudo bem? Se descer tudo neutro, reto, é porque também tem alguma disfunção. Você vai ficar aqui, no nível, e clipe para ela inclinar. Inclina a cabeça, tronco, até a lombar. Aqui está mais reto, pessoal. Olha, para o outro lado. Inclina. Aqui fica um pouco melhor. Comparado, não. Direito. Direito. E esquerdo. E aí, vocês vão fazer o seguinte, olha. Tchau.